Então, não, tá bem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo. O vídeo de hoje é muito especial, nós estamos cansadas. Nós estivemos a aquecer porque olha, hoje é dia 1 de Abril, é verdade? Hoje é dia 1 de Abril e nós hoje vamos dar o nosso primeiro vento na piscina! Vamos bater o nosso recorde, pelo menos o meu recorde do ano passado foi dia 2 de Abril. Então, hoje é dia 1 de Abril, vamos bater o nosso recorde. Pelo que parece a água está muito fria, mas nós vamos tentar entrar e é isso. Se vocês querem ver o nosso vídeo, venham com nós. Felício Poufeiro que vai entrar na piscina em Abril! Ah, não está assim tão fria! Vamos para casa, não, não estou fria. Oh, vai lá Alice, temos que bater o recorde. Ai, o recorde! Margulha! Isso é tudo psicológico! Não, vai, vai! Vamos fazer o juramento que não nos vamos empurrar, vá! Nem a tirar a água, não é nenhuma! Não vou, nada, achas! Vá Alice, dá as honras! Corta a fita, estreia a piscina este ano! Está muito fria! 2 horas depois, ainda estamos aqui com os pés! Ai, está muito fria! Vou molhar-me pela cintura, vá! Ai mãe, a Alice é corajosa! O barulho! Olha, a GoPro vai! Ai, está muito fria! No casco, como é manitão! Não queres entrar, olha a tapinha! Não queres entrar por ali! Ali está mais fria! Só que isto está em todo isto! Ai, 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 ai! Olha aqui! Bom, vou passar a molhar-me para dar o meu bebê! Oh pai, nós não vamos conseguir! Sim, vamos, já está, já vou dar! Ai mãe, deixa-me filmar! Deixa-me filmar! Bora, tu consegues! Puta mãe, má! Não! Ai, eu não acredito! Ai, cais lá! Eu não acredito! Ai, Lela mergulhou mesmo! Moço! Como assim? Ai, o quê? Espera, já! Vai, dá-lhe um mergulho! Tenho que pensar no... E nada, nada, nada! Quanto que eu estou fazendo? Fez capazes agora! O recorde, o recorde de Abril! Vá! Um de Abril, um de Abril! Está quase meia-noite! Tem que ser agora! Não, o grito, o grito forte! Eu também vou... Estás de lado, né? Fui mais ao pé da porta! Estou fixando! Ai mãe! Eu estou no meio do primeiro... Vamos sair, não é? Ai mãe! Vai seguir! Está aqui uma velha! Nós já saímos da piscina... E conseguimos cumprir o desafio... Bater o nosso recorde... Então foi isso! Não esqueça de deixar o gostei aí em baixo e se inscrever no canal! Foi muito bom! É verdade! Está muito frio, mas refresca! Começou o verão! Começou o verão! Então foi isso! Tchau! Uhul!